Yuji Tamashiro compartilhou um momento de reflexão profunda sobre a vida e o legado de Silvio Santos. Em um vídeo emotivo, ele expressou sua gratidão e admiração pelo apresentador que acreditou em seu talento e o ajudou a crescer profissionalmente. Yuji destacou como o tempo passa rapidamente, trazendo mudanças inevitáveis, como os cabelos brancos que começam a aparecer. Ele mencionou que, com o passar dos anos, as coisas materiais perdem seu valor, e o que realmente importa são as lembranças e os ensinamentos deixados por pessoas como Silvio Santos. Silvio Santos, segundo Yuji, deixou um legado de coragem, fé e amor ao próximo. Hoje é muito difícil. Resolvi começar o vídeo mostrando isso daqui. E cada dia que passa eu me desprendo mais disso. E cada dia que passa eu entendo ou não entendo. Pô, você foi a pessoa que acreditou no meu talento. Acreditou que eu poderia desenvolver algo melhor. Que forte, meus filhos. Que forte. Eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo aí, mesmo não tendo momentos no cabarim, mesmo não conversando, parece que saiu algo, né? Estranho, mano. E cada dia que passa, mano, eu me olho no espelho e falo, caramba, como o tempo passa, olha isso. Os cabelos brancos aparecendo, uma barba branca. E olha uma postagem agora do Nipão que faz todo sentido. Por quê? O porquê? Eu tô... Aquilo que era ouro pra mim já não faz mais sentido. O que eu valorizo hoje? A grande realidade, meus irmãos, é o que eu vou ler aqui pra você. Até os poderosos são fracos. Até os ricos são pobres. Até os fortes são vulneráveis. A morte nos lembra que nós somos pobres. E a ele voltaremos. A ilusão da vida nos faz esquecer o que jamais deveríamos esquecer. Somos criatura de um criador. meus irmãos, eu creio que a maior riqueza que o Silvio me deixou foi... ou deixou pra sua família foi os seus ensinamentos. A coragem de fazer a coisa certa. O amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O maior ensinamento que ele me deixou foi a preocupação de passar a melhor informação. De ensinar o próximo como caminhar, o que fazer de correto. A maior fortuna do Silvio Santos, meus irmãos. São suas filhas tementes a Deus. Você rodar o Brasil todo. Você rodar o meio da comunicação e ninguém falar mal de suas filhas. A grande realidade é que isso eu ouvi de um grande empresário. E cada dia que aparece um cabelo branco na minha cabeça eu vejo que um dia um dia todos nós ficaramos bem velhinhos e um dia ninguém vai querer ouvir as suas histórias. um dia não importa o o carro mais luxuoso que você tem na sua garagem não importa a casa mais bonita não importa o quanto dinheiro você tem na conta um dia você não vai ter mais disposição de sair da sua cama. Um dia a única pessoa que vai querer ouvir as suas histórias é a sua liga velha parceira de sempre ali na cama junto com você um dia você não vai ter nem mais fôlego. pra levantar da sua cama e andar na sua casa gigantesca pra ir até a cozinha um dia você não vai ter disposição pra entrar na sua Porsche e fazer uma viagem um dia você a única coisa que sobra meus irmãos são as suas lembranças a única coisa que sobra é a sua consciência limpa a única coisa que sobra meus irmãos é lembrar de quantas pessoas encontraram o caminho certo através das suas atitudes Silvio Santos obrigado obrigado meu pai que também se foi me ensinou a ser fiel verdadeiro e você Silvio me ensinou a ser ousado e acreditar o que cada um carrega dentro de si é um dia triste aqui pra todos nós mas é um dia alegre lá no céu eu tenho certeza Silvio que nesse momento você tá encontrando meu pai o que resta meus irmãos são só as nossas lembranças lembranças das atitudes certas Silvio Santos realmente combateu um bom combate terminou a sua corrida e guardou a sua fé agora descansa no Senhor e o que nós precisamos fazer é dar continuidade a todo esse esforço esse tempo de dedicação em fazer a coisa certa os prêmios vão surgir coisas materiais aparecerão mas o nosso coração tem que ter a clareza de que realmente nós somos simplesmente a criatura de um criador Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Amém.